É sempre desejada, por mais que esteja em paz, o que me derrota a morte, só saúde e sorte, sim, minha perda rola, minha cabeça agita, e o fim da natureza, na resposta das crianças, é a vida, é bonita, é bonita, viver, que não tem a vergonha, é sempre lindo, cantar, 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 a beleza de ser um bom aprendiz, ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita.